Assim, ó, quer dizer, por toda a vida, pode ser bem relativo, né? Sei não, irmão. Por toda a vida, pode ser daqui cinco minutos, ou amanhã de tarde, ou daqui a cem anos. Ó, gente, mas tu tá viajando, homem. Isso é tudo muito mais profundo. É tipo assim, o aposto da matéria física ao atéreo. Olha aí. Não é que tu tá certo mesmo? De nada vale um corpo sem a emoção transparecida que dele aflora. Isso. Falar só é bonito. Até parece que encarnou o Raul. Quase. Na verdade, um ser tangível é uma grande oportunidade de autoconhecimento. De autocrítica. De automobilismo. De automóvel. De autorama. Aí já é alto demais. Por toda a vida, temos que pensar primeiramente no que é vida. Pra depois, segundamente, pensar no que é por toda. Né, não? Transforme sua resposta em uma foto e concorra à hospedagem por toda a vida. Concurso Cultural Intercity por toda a minha vida. Participe!